Música É a primeira vez que eu gravo uma música para o filme Comecei logo com o filme da Disney, mágico, fiquei super feliz Eu achei lindo ter esse ar medieval e ela ser uma princesa, só que ela ser toda diferente Você olha para ela e já vê que ela é toda diferente E essa relação que ela vai ter no filme, que vai mostrar a relação com os pais E não sei, eu acho que é uma história muito bonita Eu acho que é uma história que para todas as idades Que a gente consegue se identificar com a personagem principal E é mágico, é como tudo que a Disney faz, é mágico, te encanta Música Música Eu tenho certeza que as meninas querem ser igual a Merida hoje em dia Eu acho que ela é muito rebelde, ela fala o que ela pensa Ela é diferente mesmo, ela não está nem aí para o que os outros pensam Então eu achei ela uma personagem muito forte, muito legal Porque eu tenho certeza que a galera vai se identificar e vai querer ser como ela Música Merida! Música E eu espero vocês na estreia dia 20 de julho Música Música